E aí quem tá falando aqui, tá falando aqui, galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vlog no canal E hoje, galera, eu tô trazendo um vlog aqui, deixa eu, deixa eu iluminar minha cara aqui um pouco E galera, eu tô trazendo um vlog aqui pra vocês, galera, que Não, pera um minuto, sério E hoje, galera, acabei de lembrar, hoje eu vou mostrar meu quarto, o quarto da minha mãe E também os meus bichos Então, bora pro vídeo Então, galera, eu vou começar aqui pelos meus bichos, né? Primeiramente, meus bichos, então, esse aqui, ó Meus hamster Ó, meu hamster e meu outro hamster Também tem uma cachorra que tá lá fora agora, que eu vou fazer a porta aqui E agora eu vou mostrar a corda da minha mãe e do meu pai E já fui! Então, eu achei aqui, ó Tem uma poltrona aqui, a cama Aqui, meu tablet, que eu tenho o canal dele Também o canal dele vai estar aí na descrição do vídeo Cadê? Ali, é aquele tablet, ele é Esse tablet O nome desse canal aqui é Snoot Idol 3D É o meu nome mesmo, é o meu nome Então, eu vou diga que é o Bokemungô, né? Tá filmando assim, louco Se vocês quiserem o Bokemungô aí no canal Coloquem nos comentários agora, galera Agora mesmo Cês tão vendo, né? Cês tão vendo, né? Tá Vou descrever Vou botar o meu Minecraft PE aqui, pra vocês verem Eu tô muito travado, cê tava de novo Você virou o meu mundo De ponta cabeça Ou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu Tá porra, galera Tem que posicionar aqui A câmera em algum lugar, já volto Me aconteceu E agora nada é igual Nada importa no mundo Você me beijar Essa é minha única certeza Quando tudo parece mudar Ainda devemos ficar Você virou o meu mundo De ponta cabeça É doper Tô se doper aqui, galera Mas pode pro meu quarto agora, né? E galera, tô no meu quarto aqui Aqui eu vou começar a cavar Os meus vídeos de Minecraft também Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem Coloca no comentário A gente do vídeo A gente daquele like Apanhe muito esse vídeo, galera Porque os vlogs não tão sendo nenhum apoiado E todos eles têm que ser apoiados Se inscreve no canal Caso vocês não sejam inscritos Também daquele like Pra deixar também Se inscreva no canal Mas fica na descrição do vídeo Quatro vídeos por dia Ó, eu tenho Ó, vídeo Duas horas Sete horas Esse aqui vai ser enviado às dez E tem outro meia-noite, galera Esse Eu não sei se vai ser enviado às dez Deixa eu morar É, às dez, mano Certinho Aqui minha cama Meu criado Então Então Tá perigo Então Foi Isso Espero Que Tenham Gostado Daquela Voadora No joinha E Falha Tchau 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 Tchau